E aí galera, vamos fazer uma brincadeira com a Nayara, roleta russa com os ovos, ela nem sabe o que é isso, então eu não falei nada pra ela, ela tá ali de boa, eu vou chamar ela pra fazer, eu deixei os ovos cozidos já, vamos ver como ela vai reagir, vou explicar pra ela agora, vamos ver, vamos ver. Vou fazer uma bagaça, levanta aí, tem que tirar esse tapete daqui, tira esse tapete, não vou mano, se você fizer sujeira, você vai limpar, não vou fazer sujeira, vai vai, tira o tapete, então você tira, vai com a sua braça, mas eu não posso, só tem um braço aqui, Bela, dá oi, oi Bela, eu jogo bola, O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Ah, vai se foder, cara. Você tá se maquiando? Acho que não. Pra gravar, você tá se maquiando? Eu já tava maquiada, filha da puta. E aí? E você assistiu a minha? Bem-vindo pra mais um vídeo, eu sou o Rafael Muno Jr. e ela é minha esposa, Nayara. E ela é a Bela. Se não morra, ela é a Bela, que feio. É o seguinte, vamos começar o vídeo aqui e eu vou fazer um desafio. Ela não sabe o que é o desafio, então eu vou explicar pra ela agora e ela vai entender o desafio. Então, ó, traz aqui pra mim, por favor. Obrigado. O desafio é esse aqui, ó. Ó, se você marcou os ovos, você vai ver só. Eu marquei, mano. Porque tem uns que estão rosa. Não, é uns rosa, uns rosa, uns rosa. Não sei qual que é. Não tá marcado. Não marquei, foi ela que eu tô. Os senhores a fazer sabe o que é? É o seguinte, é isso aqui, ó. A gente vai tirar. Jó queim, pô. Como que é? É pedra? Pedra, papel, papel. Jó queim, pô. Isso aqui é o papel, isso aqui é tesoura e isso aqui é pedra. A tesoura corta o papel, a pedra que é a tesoura. Papel. Pedra. Pedra. E tesoura. Nossa, ela não sabe jogar isso, meu Deus. Que burra, dá zero pra ela. Tô vendo. Tá bom. A gente vai fazer uma jogada pra quem começa. As regras. Aqui tem sete ovos rosados. E três ovos crus. Então, quem perdeu o jó queim, pô, começa. E? Vai pegar o ovo e vai bater na cabeça. Ah, não. Vai. Não, eu lavei. E daí não interessa. Não. Vai bater na cabeça. Não, não, não. Quem reventar dois ovos na cabeça, perde o jogo. São três ovos. Quem reventar dois na cabeça, perde o jogo. Mas eu lavei. Você vai secar meu cabelo? Mano, eu amo desafio, cara. Mas eu não vou nem fazer o desafio. Não, não, não. Não, vamos fazer. Bela, Bela, vai. Não, Bela não pode ficar aqui agora. Dá tchau. É aí, não. Ai, eu sei que vou fazer. Tchau. Segura a Bela pra mim. Não, meu cabelo tá cheiroso. Ai, sei lá, vai de novo. Você não vai morrer. Ó. Eu vou deixar aqui atrás, então, os ovos. E outra, a gente não vai olhar. Melhor ainda. A gente vai fazer assim, ó. Tá, tá, tá. Quem começa vai fazer isso aqui, ó. Vai pegar um... Não, a gente vai fazer aqui na frente da câmera. Mas tá perto. Então, vamos. Vamos partir? Ah, não. Não pode ser. Não, vai, vai. Tá pronta? Tá pronta? Vai. Vai. Vai, cara. Não, não. É assim, é assim, ó. Pegar um... E nem pode dar um ovo. Batei. Beleza? Vai. O que eu vou ganhar com ele? Vai, vai, vai. O que eu vou ganhar? Você vai ganhar o like da galera que vai curtir o vídeo. Que vai se inscrever no canal. Que vai seguir no Instagram. E vai comentar no Instagram quem ganhou e quem perdeu. Então vai. Jockey Pum. Jockey Pum. O que? Tu começa. Mas esse papel é... E eu peguei o papel, o próprio é perda. Sim. Bota a mão pra trás. Não, pai. Bota a mão pra trás. Mas não posso então pegar e bater na sua cabeça. Não, não. É na sua própria. Pega um. Não. Ah, não, não. Tem um noção do ar na cara. Tava cozido. Não, não, não. Não, não. Tava cozido. Já foi. Tava cozido. Não, vai, vai, vai. Tava cozido. Não, você não mora na cara. E o que eu peguei? Eu não tô se batando na cara. Vai ter que vir de novo. Qual o problema? É pior pra você. Vai. Não. Beleza. Beleza. Se fodeu. É assim. Agora você escolheu o bate na linha. Você fez o problema. Eu não sabia qual era. Eu nem olhei o ovo. Pega a mão lá. Vai lá. Pega a mão que tá 1 a 0 pra mim. Vai lá. Pega a mão que tá... Eu não sei qual. Eu tô de costa. Vai lá. Pega a mão. Escolhe um banalinho. Então a gente faz assim. Tem que quebrar 2 na cabeça. Perde. Você já tá com 1 a 0 pra mim. Na tua cabeça quebrar da 1. Ai, caralho. Não. Ele ainda tá... Você sabe o jogo, né? Você sabe. Ai, deu sortinha. Dei sorte. Olha o que você fez no meu cabelo. Tá 1 a 0. Vai. 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 Ai, cacete, mãe. Eu não sei qual é. Você coloquei... Eu acho que eu vou ganhar esse jogo. Viu? Que rouba perde. Eu não roubei. Eu fiz uma brincadeira. Eu não roubei. Eu tava quietinha. Em casa você vem inventando a brincadeira de ovo na cabeça. Ai, meu cabelo. Cuidado, menino. Você. Olha. Caralho, agora ficou tenso o negócio. Nossa. Vai, caralho. Vai? Falei que espirrar onde foi parar o ovo. Porque você é agressiva. Na casa do caramba. Calma. Calma que eu vou... A sorte sua ainda com o ovo espirrou na casa do caramba. Porque saiu... Não foi nem na sua cabeça. Foi lá na... Sei lá na onde. Tá 1 a 1. E agora é o desempate. Nossa. Ai. Levanta a cabeça. Não. É na cabeça. Tá na testa. Ai. Levanta a cabeça. Ai, não. Tá perdendo. Ah, desgrata. Vai ser mais dois ainda. Mas um deles é o pica. Não pode olhar. Não pode olhar. Escolhe um. Escolhe um. Ai, caralho. Vai. Ai, amor. Ai, meu Deus. Escolhe um. Vai. Escolhe um. Escolhe um. Escolhe um. Escolhe um. Escolhe um. Oi. Ah. Que cabalho. Eu ganhei. Eu ganhei. Não, 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 não. Tá bom. Tá bom. Vai, caralho. Ganhou. Parabéns. Parabéns. Começou errado o negócio todo, mas tá bom. Espero que vocês tenham gostado da sujeira. Se vocês gostaram, deixa o like. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo. Se inscreve no canal e compartilha com todo mundo. Se vocês gostaram desse vídeo aqui, a gente vai fazer mais vídeo de desafio. Sem ovo. Sem ovo. Algum ovo, não sei se sabe. Mas vai lá. Tamo junto. É nóis. E até o próximo. Fui. Peraí que eu vou mais perto aqui. Fui. Tudo bem aí, né? Olha só a situação da casa. Não, o problema é a situação do mal. Cedou que tá a casa. Tchau.